Fala galera, iniciando um novo vídeo aqui no canal, mostrando o gramado funcionando, acontecendo e hoje a gente vai mostrar aqui esse lado da Borja de Medeiros, que faz conexão com o bairro Dutra, bairro Moura, Caique, Mato Queimado. E eu tava aqui, a criançada aí brincando, e o tema aqui do canal também é falar sobre Oktoberfest. E vamos lá pessoal, vou mostrar aqui um pouco essa arquitetura que a galera sempre mostra também nos Instagrams. Falar Instagram, meu Instagram é o Johnny Nunes, depois dá uma passada lá. Olha o sol aí batendo, hoje de madrugada caiu um temporal e agora a cidade tá assim ó, com esse sol. Não tá frio hoje, não tá frio hoje, hoje tá temperatura tranquila. Ali tá Casa Balduco, Beagle, loja de roupa ali, usa flex também. Ali é massa no copo, aqui é toda a Borja de Medeiros. Gramado pessoal, acho que é só uma rua, tem muita gente que fala que Gramado é só uma rua, muito mais que a gente tem mostrado aqui no canal né. E aqui tá o McDonald's ó, inspirado no Harry Potter, nessa vibe dos bruxos né, de feiticeiros. Tem ali a pizzaria do Harry Potter que o pessoal chama, que é a Hector. E vai ter uma hamburgueria inspirada no Harry Potter também aqui em Gramado, e nós estaremos lá pra mostrar pra vocês em primeira mão. Aqui tem o Hotel Vovó Carolina. E essa arquitetura aí né. Essa arquitetura aí, que deixa Gramado ainda mais charmosa. Aqui tá tendo construção ó, em breve um novo hotel, me parece que é um hotel. Se for residência a gente vai mostrar pra vocês, a gente tá com parceria com alguns corretores aqui de Gramado, pra voltar a fazer vídeos sobre imóveis, pra gente divulgar aí pra vocês oportunidades de investimento, e também oportunidade de quem quiser vir morar aqui, né, tá aposentado, tá com uma grana legal aí também, e pode investir nessa cidade incrível. Vou mostrar um pouquinho mais pra cá ó, aqui. Salve família Pessim. Tá aqui a imobiliária Gislene, pra lá tem a Casa da Montanha, já mostramos no canal. Aqui tem um espelho ó, o pessoal que quando sai daqui né, ou entra aqui, nessa parte. Eu nunca tinha reparado na verdade essa parte aqui ó, tem essa parte lá pra cima. Aqui tem a chocolataria Gramado, marca nova de chocolates aí. Nesse prédio aqui que tá recém construído ó. Nós mostramos em vídeos anteriores, esse prédio com tapume aqui na frente. E agora tá liberado já. E aqui ó, últimas unidades, Gislene tá vendendo. Um pouquinho aqui do, desse lado aqui de Gramado. Se você ainda não experimentou Massa no Copo, experimenta ali, Massa no Copo. Hoje vai ter um evento ali que é conversa afiada. A gente falou do Massa no Copo, toda a idealização. Ali dos amigos baianos, que são os novos gramadenses. Ali no nosso Mundo Gramado Podcast. Se você ainda não tá inscrito no Mundo Gramado Podcast, se inscreva lá. A gente tá com bastante novidades também. E estamos aí na iminência de fazer um podcast sobre a Oktoberfest. Com as ex-soberanas. E aqui que é o Massa no Copo, tá gente ó. Aqui que é o Massa no Copo, vale a pena conhecer quando estiver passando aqui. Almoçar aí. Um salve pro Dalmo, um salve pro Magno, pra Cláudia. Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. Compartilha com os amigos. Aqui é a Gnomo Lanches. Ali é o Boteco do Gnomo. E ali tá alugando agora galera, olha ali ó. Ali tá alugando agora, esse espaço que era o espaço todo de férias. Tá alugando pela Gramado Administradora. Um grande abraço. Fique com Deus e... Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.